Vou perder o meio-dia Andar o meu caminho só sem saber Sem coração a volta, direção Eu sinto uma miopia qualquer Só eu quem sou, quem eu quiser Só eu quem sou, quem eu quiser Eu já não sei se sou lembrança ou se sombrego Se sou um fim, começo ou meio Se hoje eu rio quem eu sou Vou perder o meio-dia Andar o meu caminho só sem saber Só meu coração me aponta a direção Eu sinto uma miopia qualquer Só eu quem sou, quem eu quiser Só eu quem sou, quem eu quiser Só meu coração me aponta a direção Eu sinto uma miopia qualquer Vou perder o meio-dia Só eu quem sou, quem eu quiser Só eu quem sou, quem eu quiser Já é hora de volta E me espera Um bom risco E me espera Por que não tem Eu sinto uma miopia qualquer Eu sinto uma miopia qualquer Eu sinto uma miopia com a direção E me espera E me espera Se bem, quando aqui, e já me chamou, já mudado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu!